Opa pessoal, eu sou o Static Oi galera, eu sou o Sairos E sejam bem-vindos a mais um vídeo Onde a gente, eu e o Sairos, vai batalhar Aqui no Minecraft, né Sairos? Vai ser uma batalha de casas muito down Eu contra o Static Vamos ver quem vai fazer a casa mais bonita Aqui hoje Vai ser muito legal, tá preparado Static? Eu estou muito preparado Então gente, não se esquece de comentar a palavra mágica Desse vídeo, tanto no meu canal, tanto no do Sairos Que a palavra mágica é casa Então se você comentar, você vai receber Coraçãozinho aí, né? É isso mesmo, tá preparado? Eu estou muito preparado, vou ganhar de você Já tem ideia da sua casa? Sim A minha casa vai ser muito linda Sim, a minha também Eu pensei que você estava falando da minha casa Não, a minha casa Tá bom então Tá preparado? A gente tem exatamente 10 minutos, tá bom? 10 minutos tá bom 10 minutinhos, então vamos ver quem vai fazer a casa mais bonita Bora, bora Aham Vai 1, 2, 3 e já Pode pegar todo Deixa eu ver Deixa eu ver Eu literalmente vou fazer a minha casa, hein? Eu vou fazer a casa mais bonita de todas O que é isso? Não sei, não sei Vou fazer a casa do Sairão É? Sim Interessante, né? Não, eu acho que é Não sei, talvez sim, talvez não Calma, você tá muito precipitado, eu vou ganhar Você vai ganhar? Aham Impossível você ganhar de mim Minha casa vai ser muito linda Você vai ver que eu vou ganhar E galera, quem vai decidir que vai ganhar são vocês Então tem que comentar aí, tá bom? Isso mesmo Pô, deixa eu ver aqui Pelo jeito, ela tá muito bonita Calma A minha casa já tá ficando bonitona Olha Não acho que a sua vai ser mais bonita que a minha não A minha vai ser sim, muito mais bonita que a sua Calma Calma A minha parece ser uma casa bem moderna Calma Ah, sim Ah, a casa feia Ah, 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 sua casa que tá feia Não farei mal da minha Não, sua casa tá bonita Foi isso que eu falei Ah, e eu escutei errado então Sim Calma Vamos, vem aqui Ó Sua casa tá estranha Não quero falar nada não Não, tá bonitona Olha isso Uou Gostei Tá, agora vamos Então para aqui E aqui a gente divide Em duas Não Então aqui Aqui E aqui a gente vê A minha casa tá ficando bonitona Não, não, não Você vai ver que eu vou ganhar Ah, e o pessoal já tá comentando aí Que é o Sairão que vai ganhar Não tem como você ganhar da minha casa Entendeu? Sim, tem Não tem Impossível Calma É impossível alguém ganhar da minha casa Você tá falando demais Hum Calma, vou Eu não tô falando nada Aqui tá ótimo Tá, agora vamos pegar aqui Tantantam Ó, tá chovendo Deixa eu tirar essa chuva Pode tirar Tirei Pronto Ó, minha casa tá bonitona Ó, eu quero falar, hein Que eu acho que a minha casa é muito mais bonita que a sua Nã-ã Não é não Sim Uhum, uhum Calma Ó, minha casa é muito linda Não Consegui fazer em muito menos minutos que você Você já terminou ela? Não Bota muito ainda Então Por que você tá falando que já terminou ela? Por que eu já fiz a maior parte e ela tá muito linda Hum Uhum Eu não acho Ah, você Você não tem que achar nada É o pessoal Ah Mas o pessoal vai ver que a minha casa tá muito mais bonita Não, vai Uhum Vai, vai ver Vai ver, eles vão falar Minha casa tá bem melhor que a sua, entendeu? Não Uhum, uhum Tá Calma aí Deixa eu colocar minha casa aí Que que ela tá ficando bonita Fica cheio aí Hum Ah, não era você Não duvida na minha casa Que a minha casa tá muito mais bonita que a sua Não Sim Aí Eu acho que aqui ficou certinho Vamos ver aqui Oh, ficou muito bonito Tá Hum Vou colocar aqui, ó Sim, vamos colocar Essa daqui Eu acho que vai ficar Bonitona Calma Olha essa Eu acho que essa porta combinou, hein Agora eu vou fazer O telhado Tá fazendo o telhado dela já? Sim Uhum, você é bem rápido Eu sou? Uhum Dá pra ver Você é? Sim Você já acabou a sua caseira? Não Já acabou a sua? Ah, eu tô vendo É a sua aí Sim, a minha tá bem bonita É uma casa de um formato bem estranho É, porque ela é diferente Hum Entendeu? Entendeu? Uhum Calma Que a minha Vai ficar muito top Uhum Não precisa Mudar dentro, né? Ah Como assim mudar dentro? É Colocar móveis É Não dá pra fazer móveis Mas se você quiser fazer uma decoraçãozinha Pode Hum Pessoal depende de você Oh Eu achei que ficou muito bonito Isso foi só você que achou Ah, ah O pessoal também achou Eu sei Não, não O pessoal achou a minha casa mais bonita Aí, ó Colocamos no ponto certinho O pessoal tá achando a minha casa muito mais bonita Entendeu? Gente, vocês tão achando aquela casa bonita? Sim Calma Eu acho que dá pra fazer algo bem aqui, ó Não vai ser muito grande Olha só Minha casa bonitona Não acho Calma Ó Tum, tum, tum Bem concentrado aqui Fazendo minha casa mais bonita que a sua Tá bom Tá bom Falta quanto tempo? Falta três minutos, não? Sim Três minutinhos Tá bom Agora eu vou ter que pegar Não Calma Que isso, tá cantando, né? Sim Você não gosta de cantar? Mais ou menos Prefiro construir a minha casa Não, gente Ele gosta muito de cantar E não é brincadeira Ele canta muito Mas eu canto muito bem Não Essa é a diferença Não Eu canto muito bem Não O Sérgio canta tudo errado Não, não, não Sim, sim Você canta tudo errado, sim Vou quebrar aqui De boa Foi Ah, não Tô quebrou a parte de lado Olha, tá fazendo tudo errado, viu? Falta dois minutos, hein? Tá bom Falta dois minutos E a galera vai avaliar Qual casa é mais bonita Que é a minha Com certeza Eu não acho isso Mas eles vão decidir Eu não vou falar mais nada, não Hum Calma Tum, tum Aí Uhum Uhum Tá Vou pegar isso aqui Pra colocar aqui Ô, louco A minha casa tá muito bonita Cyrus Tá bom Muito bonita Eu vim aqui Vou colocar Uma porta E ó, eu já acabei Já acabou? É, sim Você fez bem rápido Falta só É, falta decorar Mas, tipo Não precisa decorar a casa, né? Não Por dentro não É Não ia dar tempo Calma Calma Falta um minutinho ainda Pra mim Então eu posso mexer Aqui na minha casa Sim, você pode É Eu acho que Eu terminei Terminou já? Aham Você, terminou a sua? Eu terminei Hum Dei Você tá olhando na minha casa Ué, não posso olhar a sua casa? Sim, pode Então Agora Você entra Você entra na minha casa E eu entro na sua Não, eu venho aqui primeiro Vou mostrar a sua Depois a gente mostra a minha Hum Que foi? Ó, a casa do Starsky Bem bonitinha É, tá bonitinha Tá Eu vou admitir Tá bonitinha Gostei O selhado bem diferenciado Eu queria ter colocado isso daqui de quartos Mas tá bom Ó Tá relativamente grande Hum, tá bom É Tá bom, tá bom É legal Então vamos lá ver a sua agora Vamos ver a minha Hum Ó, aqui é a casa do Sairão Na frente dela Eu achei da hora Tem uma piscina diferenciada Piscina Hum Mas na sua casa não tem piscina Não tem nem jardim É Aqui tem um erro aqui na sua casa Aqui desse lado Por quê? Acho que faltou o bloco aqui em cima Tá meio estranho Não Que bloco aqui em cima? Onde? Faltou completar aqui, ó Essa parte com essa parte aqui Não, não Não, não Ela é o designer da casa Ah Ficou estranho Mas tudo bem Eu imaginei que você ia falar isso Ó, aqui dentro Ah, tá até que grande também Achei da hora que você colocou aqui Um sofazinho Sim É, eu também curti sua casa Eu achei legal Principalmente a piscina que você fez aqui É, mas quem vai decidir isso É o pessoal, né? Exatamente Então tem que comentar Se a casa do Sairão é bonita Ou se a casa do Sairão ficou mais bonita É isso mesmo Comenta nos dois canais Que a gente vai ver todos os comentários E vamos dar um coraçãozinho Nos comentários Mais tops É isso mesmo, né? Então, gente Ó, não se esquece também, né Sairão? De comentar a palavra mágica Que a gente falou no início do vídeo Então se você não viu Volta aí e vê Pra você comentar aqui E também deixar muito gostei Tanto no meu vídeo Quanto no do Sairão, né Sairão? É isso mesmo Então, gente Até amanhã É nóis E... E... Tchau! 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 Tchau!